Existem muitas peças antigas de tecnologia nostálgicas, mas talvez nenhuma costumava ser mais comum em nossas casas do que a boa e velha televisão de tubo. E não eram apenas as TVs, os monitores de computador CRT também eram onipresentes por um longo tempo, em meados dos anos 2000. Eles começaram a desaparecer e parecem ter desaparecido em um piscar de olhos apenas alguns anos depois. Mas por que eles desapareceram de nossas vidas? E como isso aconteceu tão rápido? É isso que vamos falar nesse vídeo, então já vai se inscrevendo no canal e deixando o seu like. Para entender isso, primeiro precisamos explicar como funciona um CRT, que era a tecnologia da época usada para fazer aparecer a imagem na tela. Na parte de trás de um monitor CRT, há um canhão de elétrons que dispara elétrons na frente do aparelho, cujo interior é revestido de fósforo que brilha em cores diferentes quando atingido. Os CRTs também têm bobinas de direção na parte de trás que direcionam os elétrons para diferentes partes da tela, ajustando suas próprias voltagens. A tecnologia em si é bastante simples, mas o problema é que todo esse aparato precisa estar contido em um vidro bastante resistente para funcionar corretamente. Por isso, tanto o tubo em si quanto o vidro frontal revestido de fósforo compõem a tela. Este vidro adiciona peso e volume consideráveis a qualquer TV CRT, e como o tubo precisava ter um certo comprimento para disparar e apontar os elétrons corretamente, também limitava o tamanho da tela. Embora as telas planas fossem muito caras e com qualidade de imagem inferior quando começaram a chegar ao mercado, os fabricantes rapidamente ficaram melhores em produzi-las com eficiência, o que chamava ainda mais a atenção do público. Uma grande razão para isso são as melhorias na maneira de como os monitores LCD têm seus circuitos impressos neles. Embora esses aparelhos costumassem ter capacidades muito limitadas, hoje elas são enormes, tornando muito mais fácil para os fabricantes enviarem rapidamente um grande número de monitores de tela plana. Esta e outras melhorias na tecnologia rapidamente tornaram as telas LCD competitivas, tanto no preço e até na qualidade da tela com CRTs. Então ninguém realmente viu uma razão para continuar comprando unidades volumosas que consomem muita energia, em vez de mais leves e mais eficientes. Espere! Se você realmente já teve uma TV de tubo, deixe a gente saber disso. Escreva, eu já tive uma TV de tubo nos comentários abaixo. Continuando! Além disso, havia o fato de que as telas de LCD poderiam eventualmente ser muito maiores do que os CRTs. Então, enquanto a demanda por telas planas aumentava, a participação de mercado dos CRTs despencou. Na verdade, um varejista do Reino Unido relatou em 2004 que mais de 80% das TVs que eles vendiam eram CRTs. Mas em 2006, esse número caiu para menos de 5%. Hoje não existem empresas que fabricam ativamente televisões de tubo. Mas embora a tecnologia seja em grande parte obsoleta, isso não significa que seja inútil. Por exemplo, você já tentou conectar um console de jogos mais antigo, como o Nintendo 64, a uma TV de tela plana moderna? Bem, apesar do fato de que as TVs LCD e OLED serem superiores em muitos aspectos, você deve ter notado que os seus jogos clássicos não se parecem com o que você lembra deles olhando no seu antigo CRT. E isso se deve a alguns motivos técnicos. Os consoles antigos foram projetados para funcionar com TVs que poderiam lidar melhor com sinais de vídeo entrelaçados. Ou seja, TVs que apenas desenhavam todas as outras linhas de uma imagem em cada passagem, isso era comum em telas de CRTs, em vez de desenhar a imagem inteira de uma só vez. Então, combinado com o fato de que os CRTs antigos podiam alterar as resoluções sem sacrificar a clareza da imagem da maneira que os LCDs faziam, eles poderiam acomodar muito melhor as resoluções mais baixas e às vezes excêntricas dos consoles antigos. Mesmo que as novas TVs de tela plana mais sofisticadas geralmente produzem artefatos de aparência divertida, se você tentar jogar jogos retrô nele sem investir em um escalonador externo caro, não será a mesma coisa. Acontece que ainda há um comércio de segunda mão em CRTs entre os aficionados de jogos clássicos. E aí? Você já teve ou ainda tem uma TV de tubo? Conta pra gente aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum de nossos vídeos. Um beijo e até a próxima!